Acho que isso é alguma coisa Ah, uma esguiandu da minha terra natal Eu tinha uma dessas na minha época Fique com ela, menino Sim, garoto, pegue Pode ser útil pra passar manteiga no pão É por isso que ninguém gosta de você Isso não é muito convidativo Vejam, passagens pequenas dos dois lados É perfeito pro menino Mas é pequeno de parte do meu pai Claro, eu vou ficar bem Ok Vamos ver Cuidado, cara. A Freia não está aqui para rever você se confortar ao meio. Se desculpas. Olha só isso. Amém. Amém. O que você achou aí? Não há distrações. Não esqueça de por que viemos. Ok. Isso vem de uma grande terra desértica, bem longe daqui. Tem deuses lá? Nossa, tem sim. Muitos, muitos deuses. Bons ou maus? Acho que não é tão simples assim. Vamos lá. 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 Ataque vence de cima! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, então? Eu não tô pronta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.